Olá, está no ar mais uma edição do Nesp Notícias com as pesquisas e as ações da Universidade. Você tem acompanhado aqui no estado de São Paulo o aumento no número de internações por Covid-19. O governo do estado chegou a reclassificar regiões paulistas para a fase amarela do plano de flexibilização econômica. Elas já estavam na verde e tiveram que recuar. Mas será que já estamos enfrentando uma segunda onda da pandemia? Para entender melhor esse cenário, convidamos o professor Wallace Kazaka, do campus em Rosana, para fazer uma análise para a gente. Ele faz parte do projeto SP Covid-19 InfoTrackers, uma plataforma online e gratuita que reúne informações de 92 municípios do estado. Olá a todos, meu nome é Wallace Kazaka, sou docente da Unesp, no campus de Rosana, e também integro o CEPIT, o CEPIT CMA, Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, da USP de São Carlos. E hoje eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a situação da Covid-19, tanto no estado de São Paulo quanto em nível Brasil. Atualmente a gente desenvolve um projeto chamado SP Covid-19 InfoTracker, que é uma plataforma digital gratuita, online, que fornece dados da Covid-19 que são coletados dos boletins epidemiológicos dos municípios do estado de São Paulo. Mais precisamente, a gente acompanha 92 municípios de todo o estado de São Paulo, a fim de incluir a população, o poder público, a imprensa, em uma discussão a respeito dos dados da Covid-19 no estado. Então, mais precisamente, eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito da possibilidade de uma segunda onda no nosso estado, e também em nível Brasil. Então, observando os dados, a gente já consegue, de certa forma, ter alguns indícios que estão apontando para a iminência de uma segunda onda, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo. Vou comentar alguns aqui. No caso de internações, em primeiro lugar. As internações, considerando aí o período do dia 1º de novembro ao dia 21 de novembro, ou seja, que é o último dado que a gente tem à disposição, então, considerando esses 20 dias, 21 dias, né, a gente tem aqui, né, mais precisamente, a Baixada Santista numa situação bastante, que requer bastante cuidado, bastante cautela, o aumento nesse período na Baixada Santista foi de 72% no número de internações, ou seja, saltando de 168 para 289. Em seguida, a região de São José dos Campos, que teve um aumento de 35% em relação às internações. São Paulo, Grande São Paulo Norte, região, né, sub-região da Grande São Paulo. O município de São Paulo, a capital, teve um aumento de 32% nesse período, saltando de 642 internados para 846. No caso de São Paulo, a gente monitora apenas as internações em nível municipal, ou seja, né, não entra aí os hospitais particulares, no caso de São Paulo, capital. E, completando essa lista, né, das cinco regiões com maior aumento, a gente tem a Grande São Paulo Sudeste, que teve um aumento da ordem de 25%, saltando aí de 813 internações para 1.018 internações. Então, em termos de internações, a gente observa que esse crescimento, ele começa a se desenvolver na Grande São Paulo e na Baixada Santista, e em algumas regiões periféricas da Grande São Paulo, ou seja, as regiões adjacentes que são, no caso, São José dos Campos, e também Sorocaba. Sorocaba também está numa situação que, não só em termos de internações, mas em termos de novos casos e de casos suspeitos, como eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Então, só levando em consideração que, quando a gente vai fazer uma análise epidemiológica de uma região, a gente tem que olhar dados de diferentes formatos, não apenas número de casos, ou número de óbitos, ou apenas média móvel. Não, a análise deve ser feita com várias métricas. Além das internações, dos casos que estão aumentando, dos óbitos que começaram a aumentar agora, embora ainda bastante discreto esse aumento nos óbitos, mas já começa a mostrar algumas evidências que começou a crescer novamente, a gente tem um dado muito importante que são os casos suspeitos. Ou seja, são as pessoas que fizeram um teste para a COVID-19 e ainda estão aguardando o resultado desse teste. Ou que ainda estão na lista, ou seja, estão numa fila, para fazer o teste de COVID. Então, ela também entra nesse dado de casos suspeitos. Que são as pessoas que apresentam sintomas, mas que ainda não foram nem confirmadas nem descartadas. De uma forma geral, é isso. Observando esse dado, a gente tem, em termos de maior aumento das regiões do Estado, que teve maior aumento. Grande São Paulo Norte teve aumento da ordem de 91%, saltando de 704 casos suspeitos para 1.345. Grande São Paulo Leste, saltando de 3.030 para 4.169, um aumento da ordem de 38%. E, por fim, Sorocaba, saindo de 1.265 casos e indo para 1.725, um aumento de 36% no período. Ou seja, em relação ao dia 1º de novembro, é o dia 21 de novembro. Esse aumento de 36% no caso de Sorocaba. E, finalmente, a Baixada Santista, que saiu de 2.898 casos suspeitos no dia 1º de novembro, e saltou para 3.844 no dia 21 de novembro. Ou seja, um aumento da ordem de 33% nos casos suspeitos. Então, o que a gente observa é que o maior aumento, tanto de internações quanto de casos suspeitos, se concentra na Grande São Paulo, nas regiões periféricas da Grande São Paulo, a saber, né, São José dos Campos e Sorocaba, em especial, e Baixada Santista. A gente também monitora um outro dado, chamado de número de reprodução do coronavírus, ou, de forma corriqueira, a imprensa costuma chamar de taxa de aceleração ou desaceleração da transmissão do vírus, né. Esse índice a gente calcula, utilizando uma modelagem matemática do problema, que leva em consideração esses dados que a gente coleta, e também leva em consideração técnicas de inteligência artificial. Então, um modelo híbrido que usa a matemática, né, a modelagem epidemiológica do problema, de transmissão, e a inteligência artificial, para fazer o ajuste dos parâmetros do modelo. Então, a gente criou, a gente desenvolveu uma metodologia que faz isso, que calcula esse número de reprodução, não só o número de reprodução do vírus, mas também as predições, ou seja, as projeções dos novos casos, dos óbitos e dos recuperados. Então, observando isso, em nível, ainda estado de São Paulo, a gente tem a grande São Paulo Sudeste, com esse valor, né, dessa métrica de número de reprodução, a gente chamou de Rt, né, que é essa taxa de transmissão, ela, para a grande São Paulo Sudeste, que é a região do ABC, atualmente a gente está, tem um número de 1.71, um valor de 1.71. Lembrando, né, que essa métrica, acima de 1, significaria um descontrole das novas transmissões, ou seja, passaria a aumentar cada vez mais ao longo do tempo, e abaixo de 1, essa métrica nos indica que a situação, ela tende, né, os novos contágios tendem a se extinguírem, nesse caso. Então, o número 1 é um limiar, né, entre um possível aumento nos casos ou um possível declínio nos casos, né, futuramente. Então, o grande São Paulo Sudeste, 1.71, região de Araquara, em segundo lugar, 1.55, Sorocaba, São Paulo e Campinas, né, empegram as próximas. Então, São Paulo hoje, 1.39, capital, Sorocaba, 1.49, inclusive até na frente de São Paulo, e Campinas, com 1.37. Em seguida, São Paulo Sudeste, região do Senhor José dos Campos, São Paulo Leste e São Paulo Oeste. Então, notem que, exceto Araraquara, né, e Campinas, as demais regiões são as regiões que também enfrentam problemas com internações e com os casos suspeitos. E também, se a gente fosse fazer uma análise mais detalhada, né, tivesse mais tempo, e outras métricas para ser avaliadas, lembrando, né, que é um contexto, são várias métricas que a gente tem que analisar, a gente também iria verificar essa tendência também nas outras métricas. E, finalmente, a fim de tentar aponter o avanço da pandemia nessa nova fase, é necessário o esforço conjunto de três pilares. Sociedade, poder público, imprensa. No caso da sociedade, é importante se preservar em quarentena, lembrando que, no caso do estado de São Paulo, nós ainda estamos em quarentena, utilização de máscaras quando forem sair, evitar saídas desnecessárias, ou seja, encarar a pandemia, ainda mais nesse momento, de forma mais séria, de forma mais comprometida com essa questão. No caso do poder público, também é muito importante a participação do poder público, nesse sentido, principalmente reavaliando, de forma imediata, planos de retomada econômica, em sinergia com outras medidas de contenção, como, por exemplo, intensificação nas testagens, uma sinergia com o governo federal, no sentido de ampliar essas testagens. Então, também é importante ter a participação efetiva do poder público. E, finalmente, a mídia, a imprensa, no sentido de continuar sensibilizando a população e o poder público, de que a pandemia tem vivenciado uma nova fase. Ou seja, a gente está numa situação que requer muita cautela, ela requer muito cuidado, principalmente por conta dos índices estarem todos aumentando novamente em algumas regiões específicas do estado de São Paulo e também no Brasil como um todo. Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos. E até a próxima. Agora, a gente muda de assunto para falar de estudos sobre dor animal desenvolvidos na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia em Botucatu. Dois pesquisadores da unidade publicaram recentemente um artigo com uma escala validada para avaliação de dor em ovelhas. Ela é baseada nas alterações comportamentais que esses animais demonstram quando sentem dor e pode ser uma importante ferramenta para a garantia do bem-estar deles. Vamos entender por quê. Olá, eu sou o Estélio Paca Loureiro Luna, professor titular da disciplina de Anestesiologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp Botucatu. Nós temos um grupo de trabalho na área de dor em animais, desenvolvemos escalas de dor em todas as espécies domésticas e agora estamos caminhando para os animais de laboratório também, para os animais selvagens. E nosso intuito é criar escalas fáceis que podem ser utilizadas em qualquer cenário, desde no ambiente clínico mesmo ou mesmo em um ambiente laboratorial de experimentação e até em uma fazenda. para poder popularizar ferramentas que propiciem avaliação de dor em animais e, consequentemente, após o diagnóstico da dor, se realize o tratamento da mesma. Esses estudos têm sido financiados pela FAPESP por meio de um projeto temático iniciado em 2017 e, recentemente, nós publicamos um artigo na revista PLOS ONE sobre uma escala validada para avaliar a dor em ovinos. O estudo foi realizado na própria instituição, na nossa fazenda de produção. Contou com o apoio do professor Heraldo César Gonçalves, do setor de ovinocultura, bem como da área de reprodução animal, onde foram realizados os estudos. E trabalhamos com três doutorandos e uma mestranda nesse projeto e alguns participantes de outras instituições da Universidade de Maringá, do estado do Paraná, bem como do campus goiano federal de Urataí, de Goiás, que foram os observadores dos vídeos. Então, basicamente, o que nós fizemos foi filmar esses animais antes do procedimento cirúrgico. Elas foram submetidas a uma laparotomia, uma cirurgia abdominal para fins reprodutivos. E, depois da cirurgia, também continuamos a filmar. Desenvolvemos um etograma, que seria um conjunto de comportamentos característicos, tanto comportamentos normais como alterados, para identificar quais comportamentos que seriam relevantes para identificarmos a dor. Depois disso, há um processo bastante intenso de trabalho, de análise desses vídeos por parte do doutorando, que foi o Nuno Silva, um português, que aqui permanece há muitos anos já, já fez mestrado e agora finalizou o doutorado. E ele fez toda a compilação desses comportamentos, editou os vídeos que foram mandados para observadores, são observadores que não sabem se aqueles vídeos correspondem a animais antes ou depois da cirurgia, para não criar já uma expectativa, um viés. E, assim, a gente consegue identificar quais comportamentos que são representativos de dor para construir a escala. Depois de construída, ela passa por um processo estatístico extremamente detalhado, é um processo que, no mundo inteiro, só nós fazemos, não por questões técnicas, porque outras pessoas têm esta capacidade também, mas pelo aprofundamento estatístico que nós fazemos, nenhum outro grupo mundial faz tamanho aprofundamente, ou seja, a escala é realmente validada de uma forma muito robusta. Nós já fizemos isso para várias outras espécies, então fizemos em suínos, publicado recentemente também, para equinos, para gatos, para jumentos, que o jumento é nosso irmão também, e para coelhos, que ainda não está publicado, e estamos fazendo para caprinos. Esse estudo é importante na medida que os ovinos, além de animais de produção, eles são os animais, o segundo grupo de animais mais usados em pesquisas científicas. Eles só perdem para suínos. De 2011 a 2014, ocorreu um aumento de 108% no uso desses animais na comunidade europeia. Os ovinos são submetidos a modelos experimentais cirúrgicos, e desta forma é muito importante que se reconheça a dor nesses animais, tanto em situações experimentais, como também no dia a dia de uma fazenda de produção, por exemplo, para que essa dor possa ser tratada. Então, é uma espécie amplamente utilizada em pesquisa, e embora haja vários métodos que avaliem a dor nesses animais, todos esses métodos são experimentais. Não havia até então nenhuma escala mais clínica, mais fácil de ser utilizada, que não requeresse, por exemplo, equipamentos, e que pudesse ser utilizado em uma situação de rotina. E a escala comportamental, ela justamente viabiliza essa possibilidade de uma forma bastante simplificada. Então, com isso, nós agora temos uma ferramenta que pode ser usada em qualquer situação, e o que, de certa forma, populariza ainda mais o uso desta ferramenta é o site animalpain.com.br, em que nós temos os vídeos demonstrativos das escalas de dor. Para cada indicador comportamental tem um vídeo que representa aquele comportamento. Então, as pessoas podem, por exemplo, utilizar esse material para treinamento, ou mesmo para questões didáticas, até para ensino do que é um animal, por exemplo, com dor. E há a possibilidade de testar a qualidade da avaliação daquela pessoa que está sob treinamento, para ver se realmente ela está apta a realizar essas avaliações ou não. Então, esse vídeo populariza essa ideia de, justamente, tornar bem democrático essa visualização dos comportamentos de dor, que as pessoas possam treinar de uma forma bem prática. Olá a todos, sou Nuno Emanuel Silva, doutorado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, no âmbito do acordo na área de anestesiologia com a Faculdade de Medicina Veterinária, ambas da UNESP. Esta pesquisa surgiu após fazer mestrado sobre o efeito acupuntura na dor e qualidade de vida em cães, e o meu orientador, o professor Stélio Luna, convidou-me para fazer o doutorado com o objetivo de validar uma escala para dor abdominal em ovinos, que hoje é pioneira nessa área. O principal desafio com que nos deparamos é que, tal como em outros animais de produção, é difícil reconhecer e quantificar a dor na espécie ovina. Mas, ao contrário dos bovinos e caprinos, os ovinos, quando sofrem dor sob contenção, eles tendem a ficar mais em silêncio e apenas quando liberados é que eles expressam comportamentos associados à dor. Em termos académicos e como pesquisador, o meu próximo passo é a validação clínica, precisamente desta escala de ovinos, já publicada na Ples One. Para tal, no último ano do meu doutorado, nós colaborámos noutro projeto multidisciplinar de uma artroscopia no joelho das ovelhas para um estudo translacional com cirurgiões de medicina humana da USP. Para validar esta escala, nós estamos a seguir as mesmas fases de edição de vídeos, depois da avaliação dos mesmos, para a posterior análise estatística dos dados. E nós esperamos que a escala, depois de ser validada para a dor abdominal, também seja para a dor ortopédica. Para quem ficou interessado, no link que aparece aqui na tela é possível acessar o artigo dos pesquisadores. E não saia daí que depois do intervalo você vai conferir outros resultados de pesquisas importantes desenvolvidas na Unesp. A gente volta já já. Um projeto que conta com a colaboração técnica e científica de pesquisadores da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus em Botucatu foi reconhecido internacionalmente por incentivar o desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia. É o programa Brasil Mata Viva. Os próprios integrantes do projeto contam para a gente como ele vem transformando a vida de empresas e de produtores rurais da região ao mesmo tempo em que estimula a conservação e preservação da floresta amazônica. O BMV é uma estrutura organizacional que nasceu da iniciativa de empresários, produtores rurais, técnicos, instituições acadêmicas, a exemplo da Unesp. Este grupo do BMV investiu no desenvolvimento de ações, tecnologias, pesquisas, protocolos, com o objetivo de conciliar a garantia da proteção da floresta, da biodiversidade de uma forma geral, com a remuneração justa a todos que se inserem nesse ecossistema. Esse projeto é diferencial, ele é totalmente diferente dos demais. Por quê? Porque beneficia não só a parte ambiental, como a área social e econômica também. Tanto é que no mês passado, no mês de outubro, foi considerado por uma das plataformas da ONU como um projeto inovador no mercado de carbono. O BMV trouxe três categorias que possibilitam participar e engajar no propósito de crescer e preservar o planeta. Primeiro, a UCS, que é um ativo que pode ser adquirido em ambiente eletrônico, que remunera a todos que o adquirem ou que trabalham em sua originação. A plataforma Tesouro Verde, ambiente de mercado eletrônico, que fornece, o local onde se fornece e se obtém a UCS para fim de compensação da pegada ecológica. E, por fim, o selo de sustentabilidade, Tesouro Verde, é um selo digital que qualifica a todos pela atitude de aderência às práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança, o que hoje chamamos de práticas ESG. A nossa empresa é uma empresa que trabalha com a cosmetologia amazônica, ou seja, nós utilizamos ativos amazônicos, ativos da floresta amazônica para a elaboração dos nossos cosméticos e nós sempre procuramos no mercado um parceiro que pudéssemos auxiliar com a preservação ambiental. Depois de alguns anos, nós encontramos a Brasil Mata Viva, que para nós, da Amazon, é como se nós tivéssemos encontrado um tesouro, porque a Brasil Mata Viva trabalha com uma forma de preservação ambiental muito inteligente, uma forma de preservação ambiental muito transparente. Então, nós sentimos a confiança de poder passar parte dos nossos recursos de venda na compra de créditos do Tesouro Verde. E o melhor de tudo isso é que nós temos total transparência nos indicadores de preservação ambiental, transmitimos isso a todos os nossos stakeholders e isso traz muita credibilidade para o nosso trabalho. Esse ecossistema Brasil Mata Viva foi justamente surgiu em decorrência da necessidade dos produtores em desenvolver e mostrar os resultados do trabalho com proteção na área ambiental. Aqui na Minatucana, uma das coisas importantes que nós verificamos com a chegada do selo verde de sustentabilidade é justamente a presença da comunidade junto à empresa. Nesse momento, é possível mostrar para a empresa os trabalhos realizados e mostrar junto a todos, não só a comunidade, mas também a funcionários, o trabalho da equipe de meio ambiente que preserva o meio ambiente. A gente não trabalha só com degradação, nós temos a área de preservação. A nossa área segue toda a legislação pertinente em vigor e em decorrência desse cumprimento da legislação é que conseguimos adquirir o selo sustentabilidade que tanto nos orgulha. Nós sabemos da importância que é preservar as nascentes, fazer com que pessoas possam ter mais qualidade de vida e por isso nós acreditamos que aquilo que foi plantado há alguns anos atrás esteja muito próximo de nós já começarmos a colher os frutos que foram plantados. A participação da Unesp nesse projeto é no sentido de aferir e validar a metodologia e os inventários de carbono nos sistemas agrícolas e florestais. Eu fico muito feliz de poder estar participando desse projeto e convido a todos, todas as empresas que sejam nossos parceiros nessa empreitada no sentido de tornar o Brasil protagonista nessa área de mercado de carbono e consequentemente fazer com que um mundo melhor no futuro para todos nós. Muito interessante, não é? E também na FCA um outro grupo de pesquisadores preocupados com a sustentabilidade de países em desenvolvimento publicou um artigo com soluções de baixo custo para o reuso de águas residuárias na agricultura. Vamos saber mais detalhes desse trabalho. Olá, eu sou Rodrigo Máximo Sánchez Romão, engenheiro em irrigação e drenagem e professor do programa de pós-graduação em agronomia, irrigação e drenagem da Faculdade de Ciências Agronômicas FCA, Unesp, Campos de Botucatu, e estou aqui para falar para vocês sobre um capítulo de livro publicado recentemente pela editorial El Sevir resultante das pesquisas realizadas por alunos de pós-graduação do meu grupo de pesquisa sobre reuso de água residuária na agricultura. Denominado Treatment Options for the Direct Reuse of Reclaimed Water in Developing Countries o capítulo apresenta três soluções sustentáveis de tratamento de água residuária para o reuso agrícola baseadas nos processos de desinfecção solar, fitorremediação e biofiltração. Foram apresentadas um reator de desinfecção solar conhecido internacionalmente como SODIS por solar desinfecção de concreto um sistema de alagado construído com cultivo de taboa e um sistema simplificado formado pela combinação de um leito biológico filtrante com um reator de desinfecção solar SODIS de concreto. Todas estas soluções além de serem consideradas de baixo custo também apresentam fácil instalação e operação. O reator de desinfecção solar de concreto é resultante da pesquisa e dissertação de João Gabriel Tomás Keylus e o sistema de alagado construído com cultivo de taboa foi objeto de estudo de doutorado pelo mesmo João Gabriel. Enquanto que o sistema de tratamento simplificado composto pela combinação do leito biológico filtrante com reator de desinfecção solar é resultado da pesquisa de dissertação de Tamires Lima da Silva Elas são opções de baixo custo que são baseadas em processos de desinfecção solar fitorremediação e uma combinação de biofiltração com desinfecção solar Elas foram assim pensadas para poderem justamente uma vez que nós identificamos quais eram os desafios que eram enfrentados em países de desenvolvimento desenvolver práticas que não necessitassem da aplicação de agentes químicos ou da disponibilidade de energia elétrica portanto se você é um estudante pesquisador que tem interesse em saber mais sobre o reuso de água residuária eu recomendo a leitura desse capítulo O tema abordado é de extrema relevância e nos últimos anos vem ganhando interesse da comunidade científica Sabe-se que países em desenvolvimento e comunidades rurais isoladas ou de baixa renda apresentam condições sanitárias precárias Em muitas dessas localidades os serviços de saneamento básico são inexistentes Entre eles podemos citar o acesso a água de abastecimento a coleta e tratamento de esgoto e também a coleta de resíduos sólidos Portanto o cenário é alarmante No capítulo nós sugerimos soluções tecnológicas simples e de baixo custo visando solucionar o tratamento de efluentes nessas comunidades e consequentemente aprimorar a qualidade de vida das populações carentes Na análise da eficiência de essas soluções no tratamento de água resíduária para o reuso agrícola Uma disertação de mestrado de Thais Alves e duas tesis de doctorado Uma de Maria Alexandre de Lima de Lima e outra de Roberta Daniela da Silva Santos plantando cebolinha salsa abobriña alface beterraba e rabanete e irrigada com essa água tratada mostraram os benefícios da nossa proposta quanto ao não apresentarem presença significativa de coli nas amostras das culturas analizadas O capítulo também conta com a colaboração da doutora Thalita Aparecida Plesch ex-alumna do programa de pós-graduação em agronomia irrigação e drenagem e atualmente professora do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Montanha O capítulo está presente no livro Advances in Chemical Pollution Environmental Management and Protection Wastewater Treatment and Reuse Lessons Learned in Tecnological Development and Management Issue e pode ser acesso gratuitamente até o dia 11 de dezembro de 2020 através do link disponibilizado neste vídeo A gente faz mais uma pausa rápida e no próximo bloco tem a última edição do ano da agenda de eventos da Universidade preparada pelas nossas estagiárias Fique com a gente nós voltamos em instantes Estamos de volta para falar de um grupo de estudantes da Faculdade de Ciências em Bauru que venceu a etapa regional de uma maratona de programação promovida pela NASA a Agência Espacial Norte-Americana Eles desenvolveram um aplicativo para monitorar focos de incêndio em tempo real e agora em dezembro disputam a fase internacional com outras 40 equipes do mundo todo Ao final a NASA vai escolher três projetos para financiar Vamos conhecer então a equipe da Unesp a Gaia Enterprise Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui Vou explicar um pouquinho mais como surgiu a equipe como ela é composta Bom, meu nome é Felipe tenho 21 anos sou do curso de física também compõe a equipe Gaia e junto comigo tem o Paulo que também estuda física a Alessandra que faz ciências biológicas o Pedro que estuda ciências da computação e o Bruno que é formado em ciência de dados Todos nós somos do campus da Unesp de Bauru certa faculdade de ciências e basicamente a equipe surgiu por uma vontade que nós tínhamos em poder levar a ciência que era produzida dentro da universidade para as pessoas produzir, empreender produzir recursos inovações usando tudo que a gente aprende tanto das áreas das ciências aqui são vários assuntos diversos e a gente queria ver uma aplicação dela dentro do mundo real e a equipe surgiu eu já tinha participado de outros de outro Hackathon exatamente da NASA e aí por alguns motivos a equipe que a gente estava se formou e a gente acabou formando essa nova equipe deu super certo porque nós somos de áreas diversas e isso contribuiu muito para uma evolução então a gente conseguiu determinar um problema determinar uma solução e conseguir inovar dessa forma Olá eu sou a Alessandra e eu sou estudante de biologia aqui na Unesp de Bauru Bom a NASA Space Apps ela é o maior Hackathon global e é organizada pela Space Apps que é gerenciada pela divisão de ciências da Terra e diretoria de missão científica que fica sediada na NASA em Washington DC Bom o Hackathon ele acontece com a parceria com outras agências espaciais como a CSA a CNES a JAXA e a ESA a última edição ela aconteceu dia 3 e 4 de outubro de 2020 e ela foi totalmente de forma remota ocorrendo em 251 locais e aproximadamente 151 países aqui no Brasil foram inscritos mais ou menos 18 locais sendo um deles a cidade de Ribeirão Preto aqui no estado de São Paulo onde a nossa equipe H-Enterprise se inscreveu em relação aos participantes foi divulgado que o Hackathon contou com mais de 26 mil participantes em todo o globo que se organizaram em equipes tendo mais de 2.300 projetos submetidos durante as 48 horas em Ribeirão Preto foram cerca de 10 equipes sendo uma delas nós a H-Enterprise e com relação ao que nós participantes ganhamos participando desse evento bom o evento ele fornece dados de satélites das 5 agências espaciais para todas as equipes e com isso a gente acaba entrando em contato com esse tipo de informação e a gente aprende a utilizar isso de forma criativa para solucionar um dos desafios onde a equipe se inscreve e além disso o Space Apps ele tem como missão estimular o interesse para incentivar o crescimento e a diversidade dentro da ciência o projeto que nós propusemos é um aplicativo onde as pessoas podem fazer denúncias das queimadas para que as autoridades locais sejam informadas mais rapidamente bem como uma análise desses casos a fim de catalogar se essas queimadas foram intencionais ou espontâneas essa previsão é feita analisando um conjunto de dados da NASA que contém todos os históricos de queimadas em determinada região bem como as condições climáticas naquele dia com a temperatura umidade dias sem chover e o bioma da região esses dados históricos são comparados com o atual ou seja quando está ocorrendo a queimada é feita uma probabilidade dessa queimada ter sido causada por ações antrópicas ou espontâneas além do botão de denúncia o aplicativo também coleta incêndios em tempo real através dos dados do INPE que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais futuramente com esses dados já classificados é possível desenvolver algoritmos de machine learning para prever em determinada área se pode ou não haver queimada dessa forma a prevenção e a redução de número de incêndio fica bem maior durante o recatão de 48 horas nós conseguimos coletar os dados dessas duas agências espaciais e ao fornecer uma coordenada no nosso programa ou seja onde está ocorrendo um incêndio ele já retorna a todo o histórico de queimadas que ocorreram nessa região e as condições climáticas desses dias bem como já anteriormente listado a gente foi vencedor a nível local por Ribeirão Preto e um dos vencedores nacionais também por essa região e quanto a essa vitória cara foi uma surpresa porque mesmo esperando isso acontecer porque lógico todo mundo acredita que fez um bom trabalho e esperava que essa vitória viesse ninguém está preparado ninguém está pronto principalmente alguns dias depois foi muito rápido foi um choque muito forte e a gente ficou em êxtase eles avisando a gente que provavelmente teríamos premiações para receber em nome da Embaixada Americana e os certificados também todo mundo muito eufórico muito contente com uma resposta dessas e já pensando em além disso além dessa vitória estender esse projeto para mais longe e ver quais frutos a gente consegue claro porque nós acreditamos que nosso projeto seja digno de ser levado adiante e que ele pode realmente causar um impacto muito positivo para o Brasil e para o mundo de uma maneira muito geral sabe realmente a gente conseguiria impactar e cara tudo isso só foi possível graças a universidade pública que uniu esse grupo que tornou isso real que nos deu recursos e caminhos para fazer isso acontecer então eu acho que essa vitória ela cabe tanto a nós mesmos quanto ao ensino de qualidade que a gente recebeu e realmente uma experiência libertadora uma coisa sabe uma vivência emocionante para todos nós que vai ficar marcada para sempre nas nossas vidas só tenho muito a agradecer a todo mundo do grupo e a universidade no geral que o ensino sempre propicie situações como essa para todas as próximas gerações que passarem por ele que realmente mais vitórias apareçam tanto em nome do Gaia quanto em nome da Unesp Boa sorte então para a equipe Gaia Enterprise agora é hora de conferir os destaques da nossa última agenda de eventos de 2020 Olá pessoal nossa última agenda do ano começa na Unesp em Franca onde será realizado o encontro sobre crise constitucionalismo e democracia no dia 7 de dezembro às 8 da noite o evento é organizado pelo departamento de direito público e propõe um debate sobre as construções do direito constitucional a partir das conjunturas políticas vivenciadas no Brasil e no mundo as inscrições vão até hoje então corra para não perder o evento será online pela plataforma Google Meet e o link será enviado previamente para todos os inscritos para mais informações é só acessar o endereço que aparece aqui na tela em Botucatu vai ser realizado o terceiro encontro nacional de pós-graduações em doenças tropicais e infecciosas entre os dias 10 e 12 de dezembro o evento pretende debater temas relevantes na área e também quais serão os principais desafios da pós-graduação no período pós-pandemia para saber mais detalhes sobre a programação os palestrantes convidados e as inscrições acesse o site da Faculdade de Medicina na Unesp em Botucatu e a Unesp em Botucatu também vai promover uma live para discutir a relação entre mídia ciência e sociedade no dia 8 de dezembro a partir das 4 horas da tarde a ideia é debater os desafios enfrentados pelos pesquisadores para produzir conteúdos relevantes que instiguem a curiosidade do público em um cenário de desinformação e fake news O evento vai contar com a presença da pesquisadora em microbiologia Natália Pasternak com o diretor do Instituto de Física Teórica da Unesp Marcelo Takeshi Yamashita e o diretor do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu César Martins No link que aparece aqui na tela você pode fazer a sua inscrição Entre os dias 7 e 11 de dezembro ocorre a 32ª edição da Semana de Licenciatura em Matemática da Unesp em Bauru O evento foi organizado para oferecer aos alunos de graduação as diversas opções de atuação no mercado de trabalho na carreira acadêmica A carga horária será de 20 horas e haverá mesas redondas e minicursos As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet Para saber mais detalhes acesse o site da Faculdade de Ciências Já na Unesp em Guaratinga e Itá estão abertas as inscrições para mais uma edição da Escola de Verão em Dinâmica Orbital e Planetologia Podem participar professores alunos e graduados em Ciências Exatas incluindo as licenciaturas O evento programado para o período de 22 a 26 de fevereiro do ano que vem é realizado pelo Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia da Unesp Os integrantes desenvolvem estudos sobre a dinâmica do movimento orbital e rotacional de corpos do Sistema Solar de satélites artificiais e sondas espaciais e também os efeitos das várias etapas de formação do Sistema Solar o comportamento das órbitas e as manobras e transferências orbitais de veículos espaciais Neste ano a escola será online por causa da pandemia No link que você vê aqui na tela é possível fazer as inscrições até o dia 29 de janeiro Na Unesp em Ilha Solteira o Grupo de Pesquisas em Currículo Estudos Práticas e Avaliação o GEPAC lançou uma amostra virtual chamada Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro A ideia é abordar questões relacionadas aos direitos humanos e a diversidade por meio de relatos da comunidade acadêmica e de lideranças comunitárias O professor Carlos Roberto Cardoso Ferreira um dos organizadores da amostra dá mais detalhes pra gente Oi, eu sou o Carlos Eu vim falar um pouquinho da amostra Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro do Grupo de Pesquisa em Currículo Estudos Práticas e Avaliação do GEPAC em parceria com o Núcleo Áfrio Brasileiro Indígena de Ilha Solteira e o Núcleo de Apoio às Discussões de Gênero e Sexualidade de Ilha Solteira A amostra faz parte de um projeto chamado Educando para a Diversidade que o GEPAC já desenvolve da Unesp em parceria com o Santander e ela visa trazer um pouquinho da identidade de vivências de pessoas negras pessoas LGBTs pessoas com deficiência e um pouquinho sobre cultura sobre as relações étnico-raciais sobre todas as experiências e atravessamentos que essas pessoas tiveram ao longo de suas vidas resumidas em um áudio de um texto ou um vídeo e a gente escolheu esse nome ano passado eu morri mas esse ano eu não morro por conta de uma música do Belchior chamada Sujeito de Sorte e também da releitura do Emicida com a Majúria Pablo Vittar chamada Amarelo e apesar da música de uma das músicas de chamar Sujeito de Sorte todas essas pessoas tem sorte de estar vivas hoje mas essa sorte ela vem com muita luta com muita perseverança com muita ocupação de espaços e com muito respeito também a própria comunidade ao próprio movimento aos movimentos e a amostra ela não é encerrada nela mesma ela sempre vai estar em constante atualização inclusão de pessoas ali de novas identidades novas experiências de novos atravessamentos de novos relatos para que as pessoas consigam perceber que apesar de ser uma amostra muito tímida ela ocupa espaços inimagináveis e mostrar porque que a gente veio porque que a gente está aqui porque que a gente está ocupando espaço porque que a gente continua resistindo e reconhecer todas aquelas pessoas que fizeram isso antes da gente que morreram para que a gente possa estar aqui é muito importante e é por isso que eu convido todos vocês para apreciarem assistirem lerem e ouvirem a amostra ano passado eu morri mas esse ano eu não morro que está disponível no site do GEPAC GEPACUNESP.org barra amarelo é isso muito obrigado e boa amostra a todos e todas nos dias 9 e 10 de dezembro a Unesp em Tupã promove o quinto encontro de boas práticas na pecuária leiteira o encontro é uma parceria da unidade com a pró-reitoria de extensão da universidade a prefeitura de Tupã e a regional das CDRs a coordenadoria de desenvolvimento rural sustentável nos dois dias o encontro será das 5 a 6 da tarde no canal das CDRs no Youtube serão abordados diversos temas da cadeia produtiva leiteira se você tem interesse já anote aí o link do canal do Youtube para não perder nada e é com muita alegria mas já com muita saudade que a gente encerra a última edição do Agenda 2020 muito obrigada a todos que nos acompanharam por aqui muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na programação da TV Unesp até breve é isso muito obrigada Jaqueline e Rafaela pela colaboração aqui no Nesp Notícias esta edição termina aqui mas no nosso canal no Youtube você tem o acesso a todo o conteúdo desta e das outras edições muito obrigada pela sua companhia tchau 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 Tchau